A gente está num momento decisivo da campanha porque a Caixa e a Fenaban já apresentaram propostas, por isso é importante a gente fazer uma reflexão a respeito delas. A proposta prevê a aplicação de todas as cláusulas econômicas negociadas com a Fenaban para a Caixa, a manutenção de todas as cláusulas vigentes no atual acordo coletivo, então a gente vai continuar com a promoção por merecimento, a previsão da jornada de seis horas dentro do acordo coletivo, a proibição da vedação de descomissionamento de gestantes, entre outras cláusulas que foram conquistadas ao longo do tempo, especialmente de 2003 para cá, e a proposta apresentada pela Caixa prevê alteração em quatro pontos do nosso atual acordo coletivo. O primeiro deles é o intervalo de almoço para quem tem jornada de oito horas. Agora, a partir da proposta da Caixa, aprovando o acordo, ele pode passar entre 30 minutos e duas horas a critério do empregado. E também a possibilidade, também a critério do empregado, do período de fruição das férias em até três vezes. A fruição das férias em até três períodos diferentes. Agora, dois itens que são mais sensíveis, que são a PLR e o Saldo de Caixa, é importante a gente fazer uma reflexão aqui. Ele tem limitadores que são externos ao processo de negociação. E aqui eu nem me refiro à resolução de número 23 da CGPAR, e sim ao Estatuto da Caixa. O Estatuto da Caixa, no artigo 58, parágrafos 4, 6 e 7, coloca limitações tanto para a PLR quanto para o Saldo de Caixa. E, com relação à PLR, caso essa limitação fosse aplicada, a gente não conseguiria nem a garantia da aplicação da regra básica da FNABAN. Com muita discussão na mesa, a gente conseguiu que a Caixa apresentasse uma proposta de PLR da regra básica da FNABAN, regra adicional da FNABAN, da PLR social e garantia de recebimento de pelo menos uma remuneração base por empregado, mas tem esse limitador de até, de pagamento de até 3 remunerações base por empregado. Com relação ao Saldo de Caixa, o Estatuto prevê um teto de 6,5% da folha para o Conselho do Plano. Esse Estatuto, que é de 2017, previa que esse teto seria aplicado já a partir desse ano. E o Acordo de 2018 impediu que o teto fosse aplicado já a partir desse ano. Nesse acordo que foi feito, nessa proposta que foi feita com a Caixa, a Caixa se compromete a não aplicar o teto no ano que vem e a elaborar um grupo de trabalho prevendo, com o objetivo de prever a sustentabilidade do plano durante o ano que vem para aplicação, caso haja consenso, a partir do início de 2022. Então, a gente tem a garantia de não aplicação do teto, pelo menos até janeiro de 2022. E a gente defende o modelo de 70-30. Esse modelo de 70-30, é importante destacar que, desde 2016, a gente não estava contribuindo, de acordo com os dados disponíveis, com os 30% que seriam de nossa responsabilidade. No ano passado, a gente contribuiu em 158 milhões de reais a menos do que os 30% que seriam de nossa responsabilidade. Então, esse reajuste nos itens de custeio, ele foi aplicado para que essa nossa contribuição fosse recomposta e a gente chegasse nesses 30%. É importante destacar que essa proposta prevê a manutenção de uma unidade familiar com um limitador no pagamento da mensalidade, de até 4,3% do salário, e também com a coparticipação mantendo com o grupo familiar. Uma coisa que é importantíssima, a manutenção da cobrança da mensalidade com o percentual do salário. Isso é importante para conseguir manter o princípio da solidariedade, fazendo com que os empregados mais novos e os aposentados, especialmente, empregados mais novos, por conta de não ter uma faixa salarial mais alta, de ter os menores salários, e os aposentados e os empregados com mais idade, não sofram com cobranças extremamente elevadas como aquelas que a Caixa queria implementar com a contribuição com um valor fixo determinado por faixa etária. Então, as premissas que a gente apresentou para a Caixa, que foram a de manutenção da solidariedade, do pacto intergeracional e do mutualismo, com essa proposta, são alcançadas. É importante a gente lembrar que outras estatais também estão sofrendo problemas com essa situação do plano de saúde. Os petroleiros, a proposta que foi apresentada para eles, que é de reajuste zero, prevê que no ano que vem eles passam para 60-40, eles também têm 70-30. E, no ano seguinte, eles passam para 50-50. Os Correios estão com a mesma situação e estão com o perigo de um julgamento no TST. E o Banco do Brasil também passou por isso ano passado e eles têm um limitador de mensalidade bem mais alto do que o nosso. A nossa proposta é de 4,3 e o limitador deles é de 7,5%. Já a proposta para o titular no Banco do Brasil, proposta não, a mensalidade para o titular no Banco do Brasil é de 4,5%, é maior do que o limitador que a gente tem de pagamento de mensalidade. Então, por conta de toda essa situação e essa conjuntura que prevê que, aprovando esse acordo, a gente consegue passar, chegar até o último ano do governo Bolsonaro com a garantia do nosso ACT, o Comando Nacional indica a aceitação da proposta nas assembleias que estão ocorrendo a partir desse domingo. Então, é importante todos refletirem e votarem conscientemente. Obrigado.